Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro promovido pelo Centro Espírita Caivar Chúteo de Guarulhos, no estado de São Paulo, bairro da Vila Augusta. Essa palestra ficará gravada e estará à disposição para ser assistida mais tarde, não é? E ficará gravada nesse canal aqui do YouTube, no site também, site do Centro, que é www.cecairbar.org.br e também pelo Facebook, www.facebook.com.br. Então, quem ainda não fez, pode aproveitar este momento e fazer a sua inscrição aqui nesse canal do YouTube e acionar o sininho para que seja avisado das nossas próximas palestras, tanto esta como nos outros horários de palestras do centro, não é? E ao final da palestra de hoje, teremos os passes e vibrações à distância. E aqueles que quiserem, já podem colocar aí do lado do seu local uma garrafa com água, um copo com água, que ela será energizada, será fluidificada para que seja tomada durante a semana. E assim vamos nos acalmando e vamos entrar em sintonia com esse local, com esse momento, neste local. Então, vamos fechar suavemente nossos olhos, vamos nos desligar dos problemas por alguns instantes, das nossas atividades, vamos nos desligando e nos concentrando neste momento. E pedimos junto a nós a presença do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor, com a supervisão do Mestre Jesus, que sejamos iluminados neste instante, para que sejam abertos o nosso entendimento, os nossos sentimentos, e possamos neste momento tirar o máximo proveito das lições que serão apresentadas na noite de hoje. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes e pedimos licença ao plano espiritual, coordenador desse trabalho, para darmos início à palestra de hoje. Que assim seja. E o palestrante desta noite será nosso amigo Carlos Valério. E ele falará sobre o tema crenças e carmas. Carlos, é com você. Boa noite a todos, principalmente aqueles que nos assistem. hoje é um dia muito especial, como todos os outros, né? Porque a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho, né? Da gente conversar um pouquinho sobre temas com uma visão da doutrina espírita, né? Olhar para certas certas coisas que nos acontecem, mas tendo em mente, eh, o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, que basicamente é tudo para que possamos alcançar um esclarecimento, né? Nós espíritas, eh, já saímos daquela parte do acreditar em tudo o que falam e acreditar em tudo o que ouve, né? A gente precisa buscar o conhecimento e esse conhecimento é buscado aonde? Através da leitura, eh, através de vídeos, que nós temos um material vasto, né? Na internet, temos diversos vídeos, para que a gente gente junte todas essas informações e possamos concluir, eh, o nosso conhecimento. Por isso, escolhemos para falar hoje sobre crenças e karma. Quem que já não ouviu, né? Eh, as pessoas falarem por aí, eh, sobre crença, né? Sobre karma, então, muitas vezes. Ela tá voltando, isso. Então, se a gente olhar para essa figura que nós vemos na tela, a gente consegue concluir que a gente está aí dentro, né? Quantas coisas, né? Quantas crenças e coisas que a gente acredita que seja karma para a nossa vida, nos faz andar dessa forma, como se nós tivéssemos uma gaiola aprisionando os nossos pensamentos, né? E que muitas vezes aprisionam até os nossos sentimentos, que a gente fica com receio, com vergonha de sentir certas coisas, porque disseram que não pode, né? Alguém falou. Então, para que a gente possa começar, vamos lá no dicionário buscar a definição, né? De cada uma das coisas. Eh, trocando de slide, a gente tem aí a definição, eh, que nós fomos buscar no dicionário. O que é crença? Ato ou efeito de crer? Ponto. Todos nós temos isso, né? Crer, acreditar, a gente acredita em alguma coisa, a gente crer em alguma coisa. Então, esse ato chama-se crença. Dois, conjunto de ideias religiosas compartilhadas por muitas pessoas. Fé religiosa, convicção, né? Então, é um costume que nós temos, mas a gente juntar a crença e dar esse sentido religioso a ela, né? Essa fé religiosa. Três, pensamento que se acredita ser verdadeiro ou seguro. Certeza, confiança, segurança. Percebam, o próprio dicionário nos diz, aí já não tem nada ligado à religião. É uma certeza que você tem. Confiança, segurança. O item quatro, convicção sobre a verdade de alguma afirmação ou sobre a realidade de algum ser, coisa ou fenômeno, especialmente quando não há provas conclusivas ou confirmação racional daquilo em que se acredita. Percebe que acende uma luz amarela aí, um alerta pra gente, opá, quando não há provas. Então, eu posso concluir que muito das minhas crenças não tem provas. São porque foram colocadas na minha cabeça. Cinco, conjunto de princípios ou doutrinas religiosas místicas que tem valor de verdade para seus seguidores. Então, é embutido isso na nossa cabeça e nós acreditamos que isso seja uma verdade. No próximo slide, vamos definir karma, buscando lá no dicionário também. Princípio que rege a filosofia religiosa oriental no budismo e no hinduísmo, segundo o qual o destino do ser humano é determinado pelo conjunto de suas ações em vidas anteriores. As boas atitudes podem gerar karma positivo e as e as más podem resultar em karma negativo. Em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Então, percebe que a gente já começa a esclarecer, lembra aquela coisa que a gente tinha desde criança, a gente ouve muito por aí as pessoas falarem, ah, porque esse é seu karma, geralmente quando a gente tá sofrendo. Ah, é seu karma, é seu karma esse casamento, é seu karma essa união, é seu karma tudo que acontece, a tua saúde e, ó, é simplesmente ação. Se é uma ação, ela pode ser positiva ou negativa, né? E já vem isso lá do budismo, do hinduísmo, que diz que podem ser bons ou ruins, depende de quem nós fomos. Então, assim, definido, vamos passar para o próximo slide. Aí vem, as crenças são representadas por todas as ideias que vimos, ouvimos ou concluímos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta em nossa vida. Só puxando, assim, quantas a gente não tem na cabeça, né? De crenças que a gente traz, porque a gente ouviu e a gente conclui que aquilo é uma verdade, né? A gente pode até colocar aqui a crença no Papai Noel durante muito tempo nós, como crianças acreditávamos que o Papai Noel existia até o momento em que a gente fica sabendo da verdade né? E é uma coisa, assim, é uma crença tão como que eu posso dizer? não é maléfico ela traz coisas boas tanto que a gente pega e passa para os nossos filhos acha bonito para passar para os sobrinhos para passar para os netos né? E a gente vai passando porque pô, não tem mal nenhum né? É um momento tão bonito a pessoa bota aquela fantasia aparece de vermelho de Papai Noel no calor que está aqui no Brasil a pessoa vem com aquela roupa toda quente e geralmente o nosso Natal não é frio é muito verão sofre quem é o Papai Noel e a gente acha aquilo bonito então nós ouvimos nós vimos nós concluímos e a gente admite que aquilo é uma verdade absoluta que hoje se alguém chegar por mais que a gente já sabe a verdadeira história do Papai Noel se alguém chegar para a gente e falar não, o Papai Noel a roupa dele é verde tem briga é vermelho e ele tem a barba branca aí vem a pessoa que é fitness e fala mas acho que pela preparação dos brinquedos ele não é tão obesinho como ele aparece lá na imagem dá briga porque nós adotamos como convenção como crença de que o Papai Noel é aquele senhor de roupinha vermelha que vem nos presentear e aí a gente conclui olha o próximo slide tudo o que fazemos a forma como pensamos tem que voltar um slide passou um a mais tudo o que fazemos a forma como pensamos sentimos e agimos é resultado de nossas crenças e é justamente por isso que muitos de nós agimos de formas diferentes em situações idênticas parece complexo né mas é muito simples esse desenho eu achei que ilustrou muito bem se você pega lá duas pessoas na água né numa situação extremamente igual duas pessoas agem de forma diferente digo isso por mim eu tenho medo tremendo de água sem nadar mas não somos amigos muito íntimos não eu e a água então quem me vê nadando da água olha assim ele não está nadando por prazer é por desespero de chegar logo na borda para poder se segurar em alguma coisa e você percebe outra pessoa nadando tranquilamente tem aquele que boia né por que isso? porque cada um de nós né por isso eu já disse individuo cada individualidade é afetado de uma forma às vezes estando no mesmo meio é afetado de forma diferente nós vemos isso que não existe nem um irmão totalmente idêntico ao outro pode ser na aparência mas no jeito de ser por quê? porque cada um pensou sentiu e logo ele vai agir de forma diferente por quê? aí vem né uma explicação espírita nós já tivemos outras vidas então nessas outras vidas eu não encontrei com esta pessoa estou encontrando agora e ela também teve outras vidas então o resultado das experiências que nós trazemos das outras vidas lembra? do karma que é ação as ações que eu tomei na outra vida diferente das ações que ela tomou na outra vida e nesta vida vamos tomar ações diferentes por mais que a situação seja a mesma algumas coisas assim muito simples olha o tamanho de uma barata é um ser inofensivo extremamente pequeno muito menor do que os nossos pés quantas pessoas não olham para a barata e tem um tremendo desespero e outras criadas no mesmo meio com as mesmas coisas pode não ter medo daquela simples barata porque cada um carrega a sua vivência e foi criando as suas crenças e por que isso? porque as crenças como que elas vêm para a gente assim? não existe um manual quando a gente sai lá da maternidade não entrega um manual assim para a gente ler e falar assim é crenças de A a Z como que funciona? olha o próximo slide as crenças são como imãs a gente acredita em uma verdade e ela se torna real porque eu acreditei e se cremos que a vida é difícil ela se torna difícil se eu acredito que é fácil ela vai se tornar mais fácil e isso acontece porque estamos conectados com essa verdade e a vida nos trará situações que sejam compatíveis com esta vibração quem já nunca se perguntou numa situação assim ah mas tinham vai pegar um exemplo assim trágico mas a gente precisa tinha uma série de carros estacionados na rua e de repente por que alguém passou e mexeu quebrou o vidro do meu carro olha só porque houve aí essa atração em algum momento ou descontentamento não dá pra saber o que é mas precisou existir essa atração por isso que a gente ouve muito né no espiritismo desde que a gente entra na doutrina a gente falou eleve seus pensamentos vibração positiva por que se eu vibro amor merecimento possibilidades capacidades dinheiro o que que eu vou atrair pra mim tudo isso mas existem pessoas que teimam em tentar atrair ao contrário embora elas acham que não né vive reclamando de doença o hipocondríaco o hipocondríaco quanto mais doença ele tem mais ele tem é o acúmulo de coisas que vai atraindo por que porque a mente como dizem os mais jovens tá nessa vibe né então você tá atraindo essas coisas com o pensamento e quando eu vibro coisas boas eu tendo a atrair coisas boas existe um ditado muito antigo que fala lembra que quem é rico fica mais rico porque a água corre pro mar sim toda água corre pro mar e as vezes quem é rico fica mais rico porque ele está com pensamentos prósperos então não importa quanto eu tenha eu tenho que ter pensamentos prósperos porque se eu não pensar em melhorar ficar esperando que alguém pense por mim eu não estou tendo um pensamento próspero eu estou tendo um pensamento de que as pessoas tem um dó de mim e aí o que que eu vou atrair pra junto de mim sentimento de dó carinha de coitado quando eu preciso erguer a cabeça e pensar positivamente pra que coisas positivas venham até onde eu estou e pra isso a gente tem que conectar com aquilo que a gente quer olha o próximo slide nós precisamos nos conectar com aquilo que realmente queremos para as nossas vidas quando nascemos somos folhas em branco os sentimentos dos pais durante a gestação as experiências de vida a educação recebida o sistema familiar as ideias transmitidas pelos pais e professores as interpretações individuais a convivência com amigos vão preenchendo essa folha de crenças e nós a doutrina espírita já fala nascemos simples e ignorantes não é ignorante da violência ignorante de ignorar não saber tão como a folha em branco e vai sendo jogado uma tonelada de coisas sobre a nossa cabeça e a gente vai vivendo com tudo aquilo lembra daquela história que a pessoa vai colocar um peixe para assar e ela corta o rabo do peixe e aí algum dia alguém pergunta por que você corta o rabo do peixe porque minha mãe cortava você pergunta para a mãe porque a minha mãe cortava e ninguém percebeu que a pessoa cortava porque não podia na forma o peixe era maior dessa forma que ela tinha mas virou uma crença cortar pedaços do rabo do peixe e muitas coisas vai ficando na nossa cabeça a interferência dos professores também porque hoje quanto de nós que não escolhe a carreira a seguir por ter como ídolo um professor lá em trás lá seja no ensino fundamental no ensino médio você começa a olhar nossa olha o conhecimento dessa pessoa eu vou buscar esse conhecimento de repente você se encontra com uma profissão que aquele conhecimento te levou porque todos os estímulos recebidos na primeira infância ficam registrados nessa folha que se torna uma lente com a qual o indivíduo enxerga o mundo olha aí vamos pensar um pouquinho nisso todos os estímulos recebidos na primeira infância ficam registrados nessa folha que se torna que se torna uma lente com a qual o indivíduo enxerga o mundo então pensa bem se em algum momento da nossa primeira infância foi dito olha cuidado com o homem do saco lembra? cuidado com o homem do saco tudo que a gente olha isso vai ficar gravado na nossa cabeça e um dia quando a gente estiver andando você pode estar mais mais crescido você vai olhar para aquela situação da pessoa na rua com o saco se aquele saco mexer porque ele está carregando um gatinho a gente entra em desespero nossa ele já pegou uma criancinha porque fica gravado e muitas coisas ficam gravadas então se aquele olha não sai daqui não pula ali cuidado com isso que é alto e aí a pessoa às vezes não sabe porque que lá na maioridade dela ela tem medo de subir numa cadeira mais subir numa escada porque foram medos que foram foram ficando vamos dar uma consultada lá no Evangelho segundo o Espiritismo olha o próximo slide a quem pois culpar de todas as suas aflições se não a si mesmo o homem é assim num grande número de casos o artífice dos seus próprios infortunios mas ao invés de a reconhecer ele acha mais simples menos humilhante para a sua vaidade desculpa acusar a morte acusar a sorte a providência a má fortuna a má estrela é apenas a sua incúria o que que é incúria falta de cuidado de atenção negligência então quantas coisas na nossa vida a gente não presta atenção a gente deixa passar a gente negligencia aí acontecem coisas ruins e a gente pega essas coisas e passa para as futuras gerações né então são coisas que às vezes está no nosso dia a dia e a gente não percebe porque a gente precisa colocar a culpa em alguém né imagina uma situação você compra um veículo de uma determinada marca na sua vida você teve diversas marcas com uma você pode ter dado um grande azar esse grande azar te marca e aí o que que você vai fazer para as suas futuras gerações você vai olha não compre essa marca não essa marca não é boa né por quê porque de repente foi só uma experiência mas a gente não foi atrás a gente não deu o devido cuidado para entrar por que que acontece isso olha é com todo mundo que compra essa marca é ruim para todos não não foi ruim só para mim foi uma experiência só minha né ah ó não faz isso lá no emprego porque ó cuidado por quê cuidado porque não você perdeu o emprego numa situação por uma determinada ação não quer dizer que o outro também vá perder o emprego pela mesma situação né e a gente fica buscando coisas né para essa situação e aí você se depara às vezes com criança porque criança tem né é um negócio bem aguçado eles olham umas coisas assim que às vezes a gente nem percebe né então muitas vezes a gente cresceu ouvindo que olha não pode não pode fazer tal coisa porque isso faz mal e de repente vem a criança mas você faz aí a gente para com criança pô meu pai sempre falou essa coisa por que eu nunca questionei ele né nunca questionei que não era para questionar não é evolução geração para geração eles vão ficando mais atentos a todas as coisas que existem e o cuidado é grande com as crenças olha o que diz a nossa amiguinha no próximo slide tu é descendente de que? de pobre minha bisavó era pobre minha avó é pobre meus pais são pobres eu sou pobre descendente de pobre pode passar o próximo slide perceberam? olha só a pureza da criança você é pobre todo mundo é pobre por que? porque isso foi colocado na cabeça sem uma explicação e aí a gente consegue separar esses tipos de crença vou separar em três aí as hereditárias é tudo aquilo que ouvimos e observamos em nosso sistema familiar e aí vem aquelas bem pesadas você não faz nada direito você tem que seguir o exemplo do seu irmão você é burro e por aí vai que às vezes sai sem a gente perceber então a gente tem que estar atento para não interferir a vida da criança dessa forma as crenças sociais são as crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade o mundo é perigoso certos padrões de beleza qual é a cor do seu cabelo inclusive até por falar em rede social estávamos tratando um caso outro dia de uma criança já adolescente ficando deprimido mas por que você está deprimido assim? porque o mundo é muito mal comigo por que o mundo é mal com você? porque todo mundo se dá bem aonde você está vendo todo mundo se está bem? aqui na rede social a pessoa estava deprimida porque ela não conseguia ter tudo aquilo que a rede social diz que as pessoas têm é uma verdade? ninguém sabe mas então tem que tomar muito cuidado por isso também afeta e a gente cria crenças que nos amarram e tem as crenças pessoais são aquelas que a gente criadas a partir da experiência individual é de origem hereditária mas torna verdade pelas experiências que eu passo porque eu já estava com tanto aquilo embutido na cabeça que eu quero que seja assim então experiências negativas para desenvolver a crença de que você não é capaz porque você sempre ouviu e você vai mas na família nunca teve ninguém assim como diz a menininha todo mundo é pobre eu vou ser pobre eu nunca vou tentar fazer algo melhor e como que eu contorno isso? olha o próximo slide fazendo uma substituição de crenças aí está até a impressão a gente precisa ter uma crença não a cabeça não funciona então vamos substituir a gente vai ser vítima dos pensamentos ruins por toda a vida a gente tem que entender que algumas crenças são bem-vindas fazem parte da nossa criação como ser humano e como cidadão e tendo consciência disso a gente pode tomar decisões mais acertadas e baseadas no que realmente desejamos para cada momento e sempre que alguma ideia atuar como bloqueio a gente tem que buscar forma de eliminar para que as novas oportunidades se abram então quando alguém for estar na nossa cabeça só não vou conseguir eu tenho que fazer o melhor que eu posso naquele momento é muito difícil? não é um desafio para mim eu tenho que fazer ah, mas é seu karma não, posso mudar karma é ação se não mudar agora vai mudar para o futuro porque a minha ação de agora vai representar depois o que eu planto hoje é o que eu vou colher depois entendeu? tudo é minha culpa sim, pode ser mas eu me perdoo me aceito como sou e vou fazer diferente entendeu? ah, eu vou ser feliz quando? quando não eu sou feliz apesar de todas as situações apesar de tudo do que acontece eu sou feliz me odeio jamais falar isso não, não me odeio eu me amo sou puro amor posso dar atenção para as pessoas carinho para as pessoas fazer as coisas por mim mesmo então acreditar no nosso potencial porque Deus acredita em todos eles a gente também tem que acreditar e as crenças que atrapalham a gente olha no próximo slide com as crenças que atrapalham a gente tem que falar o que pensa naquilo que a gente gostaria de fazer refletir sobre os motivos que ainda não ter começado e pega a nota no papel por que eu não faço isso? o que está me amarrando aqui? será que é porque é crença de alguma coisa? pegar um exemplo assim eu gosto até de cozinhar mas fazer doce fazer bolo não é o meu forte opa, por que não? que alguém te disse que você não sabe fazer doce aí você pega lá o papelzinho escreve lá opa por que eu não posso fazer doce? aí você vai chegar um dia na sua cozinha vai olhar para todos os ingredientes e vai falar o que está me amarrando de não fazer? e vai que de repente você começa a descobrir que foi lá na infância uma vez eu tentei fazer um docinho lá ficou ruim todo mundo caiu na gargalhada e disse que ficou ruim gravei aquilo na minha cabeça e é uma crença que me amarra e quando todo mundo olha e fala assim vai fazer alguma coisa para a gente comer mas faz algo salgado não é forte no doce não e ficou na cabeça da gente e aí quando se lê aquele papel eu falo peraí mas isso está me amarrando eu tenho que realizar isso que eu quero aí você vai para cima parte para cima e faz de novo você pode mudar ter uma experiência totalmente positiva em cima daquilo mas para isso precisa de uma investigação olha o próximo slide você tem que investigar para refletir sobre a causa daquilo que está te amarrando esmague sua caixa e seja diferente muitas vezes a gente está preso dentro de uma caixa quando a gente às vezes pensa fora da caixa algumas vezes a gente está amarrado tem uma linha invisível que a gente não enxerga mas a gente está amarrado lá aquilo lá as crenças estão criando obstáculos geralmente são ideias sem fundamento por isso nós temos que contestar saber de onde elas surgiram de onde veio lembra a gente ouve também bastante isso no espiritismo conheça-te a ti mesmo eu preciso me conhecer que só assim eu vou saber do meu potencial até onde eu posso ir até onde eu não posso tenho que me perguntar eu sempre pensei dessa forma aí você para aquele vazio na cabeça quem pensou eu o que eu pensei indiferente dos outros mas às vezes a gente pergunta os outros indivíduos concordam com o meu pensamento pensamento é só meu então ele é livre total pensar essa crença está me ajudando a progredir ou está girando obstáculo ou estou perdendo oportunidades na vida porque eu tenho medo porque eu não faço isso por que eu não faço vamos analisar investigar o porquê daquilo e a gente vai se descobrindo e aí você fala assim como que eu encararia tudo isso se eu fosse outra pessoa sem essas crenças sem tudo é mais fácil e aí a gente tem que começar a praticar esse desapego com as coisas que nos amarram olha no próximo slide existem coisas que estão na nossa cabeça que a gente nem sabe por que só ir clicando que as imagens vão aparecendo por exemplo tem gente que não abre um guarda-chuva dentro de casa por que? porque alguém disse que não pode eu não posso tomar leite com manga por que? a gente sabe que é por que? porque os senhores das fazendas não queriam que os escravos comessem as mangas e nem tomassem o leite então um sejunte uma coisa com a outra e proíbe alguém experimentou abrir um guarda-chuva dentro de casa pra ver o que acontece? alguém experimentou deixar o chinelo virado em casa e ficou esperando a mãe morrer? olha da onde tiraram isso gente? passar embaixo da escada ah porque é sexta-feira 13 hoje eu tenho que tomar cuidado não a gente tem que tomar cuidado todo dia não é porque é sexta-feira 13 tem gente que diz ah não pode comer de frente pro espelho ó isso feio lá de trás e às vezes a gente carrega né e já vi gente adulta agora assim que começa a chover sai jogando toalha em cima do do espelho né sobre gravidez então quantas vezes a gente não ouve por aí a barriga tá baixa é isso tá alta é aquilo ó tá pra nascer se é redonda é menina se tá pontuda é isso tudo suposições suposições o que é seguro hoje o ultrassom né resolve tudo isso então assim são coisas que a gente foi acumulando na nossa vida que a gente nem sabe por quê e o que a gente tem que fazer transformar essas crenças olha o próximo slide aquela transformação como a da borboleta e tem que ser sozinho porque você imagina a borboleta quando tá no casulo se você chegar lá e tentar ajudar vai coitadinha vai fazer tanta força você vai lá e rasga o casulo ela não tem força suficiente pra voar depois ela precisa passar por aquele progresso aquele processo não adianta você ajudar a lagarta ela tem que entrar no casulo tem que se enclausurar e ela sai do casulo forte e voa com uma borboleta maravilhosa então nós temos que ser assim buscar dentro de nós quais as crenças que nos amarram pra que a gente busque a nossa evolução nosso progresso olha esse próximo slide existem as crenças ótimo elas estão por aí clicando de novo e existem as verdades a gente precisa sempre comparar as crenças com a verdade não diria nem comparar é confrontar porque daí tem que sair um resultado e o que que sai clicando mais uma vez quando a gente junta as crenças com a verdade aparecem as crenças verdadeiras e das crenças verdadeiras aparecem as crenças verdadeiras e justificadas que o que são as crenças verdadeiras e justificadas o que temos que carregar como conhecimento porque se a gente se apoiar o nosso conhecimento sobre as crenças eu não sei se é verdade se a gente se apoiar como verdade a verdade é uma mentira falada por um monte de gente de repente na ponta em que ela chega pode ser uma verdade pode até se tornar verdade mas você confrontar com a crença ver o que é realmente verdade e buscar uma justificativa dentro de você pontos que justifiquem aquilo que você sente aquilo que você as transformações você sente em você com aquelas informações e aí você tem conhecimento de verdade e como que eu vou lidar com essas crenças imitantes que exercício eu posso fazer olha o próximo slide procurar uma respiração guiar às vezes a gente respira mal a gente respira até metade aqui a gente não usa o diafragma todo então respirar com calma quando aparecer um problema uma crença que te limita respira com calma anota o que que aquela situação faz a gente sentir cria pensamentos alternativos lembra tem um plano A plano B plano C associa a esse plano emoções positivas tendo isso coloca em prática sabe luta com aquilo que está bloqueando a gente identifica o que você tem de capacidade capacidade para fazer até aqui eu posso ir eu testei até aqui eu posso ir e sempre trabalhando autoestima nunca se colocando para baixo e sempre contrastar a informação por mais que você já concluiu já fez todo esse processo contrasta novamente busca novamente a informação será que isso realmente é real será que é verdade quanto que isso me faz bem ou não e aí olha o próximo slide grandes mudanças acontecem de dentro para fora então tendo oportunidade busca um apoio psicológico se a gente não consegue por nós mesmos tratar dos nossos medos tratar daquelas coisas que estão nos afetando a gente precisa procurar um profissional dentro das casas espíritas existe essa ajuda porque às vezes o probleminha está só começando então quando ele está só começando não é um caso tão clínico um diálogo fraterno ajuda a gente conversar com alguém diferente do nosso meio porque às vezes as pessoas já nos conhecem então não adianta você tentar discutir falar uma coisa que vai ser mais do mesmo às vezes a pessoa vai falar até aquilo que você quer ouvir então no diálogo fraterno você vai ouvir algumas coisas que vai te levar a reflexão for um pouquinho mais complexo procura um psicólogo aí ele vai te ajudar e é fácil lidar com isso com o carma que disseram que é pesado com as crenças que nos colocaram não é fácil mas também não é impossível por quê? olha o próximo slide o Cristo não pediu muita coisa ele não exigiu que as pessoas escalassem o Everest sabe? o sacrifício fazer grandes sacrifícios só pediu que nos amássemos uns aos outros só isso então quando eu amo a mim mesmo eu vou ter amor suficiente para dar para o meu próximo e o me amar para eu descobrir que eu me amo eu preciso me conhecer para eu me conhecer eu vou dar de cara com os cadeados chamado crenças que foram colocados dentro de mim e eu tenho que achar a chavinha para cada um desse cadeado para ir abrindo tudo isso né? peguei aqui um exemplo que muita gente fala por aí quem que já não ouviu uma frase chamada assim o amor cobre uma multidão de pecados e muitas vezes as pessoas atribuem essa frase a um texto bíblico a um texto do evangelho e ela espalha por aí e a gente fica nossa o amor cobre uma multidão de pecados né? então olha ali quebrando abrindo um cadeado dessa crença vamos procurar lá em Pedro capítulo 4 versículo 8 um item chamado vivendo para Deus ele fala sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados então não é que dizer que ele cobre uma multidão de pecados como se fosse assim ah então é fácil sair para errando que aí o amor vem e cobre tudo não não amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados o perdão é uma coisa difícil não é tão fácil quando a gente imagina ah mas eu estou no caminho todos estamos no caminho todos porque olha o próximo slide o que está lá no evangelho segundo espiritismo capítulo 17 e tem sede perfeitos os bons espíritos reconhecem-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme vontade olha se não é uma palavra de incentivo né porque inclinação má todos nós temos nem todo dia a gente acorda como dizer com o pé direito às vezes a gente acorda com o pé esquerdo e às vezes a gente dá muita atenção para as crenças que nos amarram a gente dá muita atenção para o karma mas está lá a transformação moral é isso que a gente tem que buscar todos os dias e para que eu me transforme como aquela borboleta eu preciso me conhecer e eu preciso me esforçar e meu esforço é reconhecido porque se eu não fizer esforço para domar minha má inclinação eu entro naquela crença lembra pau que nasce torto morre torto ah mas é assim não tem mais jeito não tem jeito sim tem jeito até o dia nessa vida até o dia que os olhos fecharem pela última vez tem jeito dá para ter uma transformação dá para fazer diferente depois que ele fecha vai ser lá do outro lado mas aí diz Jesus já disse né reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho ele já disse para lá o negócio o bicho pega então vamos aproveitar esses ensinamentos e colocar em prática sabe pegar um papel lá não estou fazendo nada vamos opa quais as crenças que eu tenho ah isso isso o que que ajuda isso o que que não ajuda opa essa aqui não ajuda tenho que trabalhar isso aqui e vamos trabalhar vamos buscar essa transformação a gente mesmo nós mesmo sem medo sabe de ir lá mexer sabe aqueles quando você vai limpar tua casa que você acha um monte de coisa que você não quer é aventura Mário pegar e jogar fora a gente tem que fazer isso adiante a gente se abre e vamos procurar o que tem lá e vamos jogar isso para fora é o que a gente tinha para hoje muito obrigado pela atenção de todos e se alguém tiver alguma pergunta aí Edson é com você estou à disposição Oi Carlos então vamos ver aqui temos aqui algumas perguntas a Ione Ione Chagas ela pergunta se de fato o karma é a ação que poderá ser para o bem ou para o mal por que esse termo ainda é tão usado no meio espírita voltado sempre para o sofrimento então isso daí é aquilo que a gente estava falando até agora por crença de algumas pessoas que cismam insistem em ficar repassando porque todo esse material que nós falamos aqui foi tirado da doutrina espírita de livros espíritas então existem livros tanto antigos como mais modernos que estão tentando mudar nas pessoas essas coisas mudar essa a cabeça das pessoas sobre isso acreditar que o karma é negativo e usar isso mesmo nos livros nada mais é que uma crença por isso que eu fiz questão de juntar crença e karma porque um carrega o outro junto então assim karma é simplesmente uma ação então assim a gente viu isso no livro lá onde está anotado vamos anotar vamos mandar um e-mail para o escritor vamos fazer diferente a gente não pode se fechar e deixar passar a situação porque senão vai virar uma bola de neve a gente tem que tomar as nossas atitudes já desde cedo ok tem a pergunta da Maria Gali também Carlos normalmente as pessoas usam a palavra karma significando algo que fatalmente acontecerá conosco e que independe da nossa ação existe o determinismo em nossas vidas eu particularmente não acredito que a gente está pré-determinado é usar a palavra de uma forma errada né a ter um karma ruim isso vai acontecer com você não é como eu mostrei lá do livro em branco a gente está construindo né para e passo o livro da nossa vida então o que eu estou colher eu estou plantando eu vou colher então eu não acredito que ah não está determinado para ser assim algumas coisas né a gente tem que criar abrir uma aspas aí algumas coisas nós trazemos mesmo de outras vidas mas vai acontecer e vai ser avaliado tudo o que eu estou fazendo nessa já viram existe até um livro que ele fala que a pessoa vinha pronta para perder um braço pelo que ela tinha feito mas de toda a vida dela foi avaliada pelo plano espiritual e no dia marcado para ela perder o braço ela perdeu a ponta do dedo então com essa história fica claro a gente pode mudar pode pode não ser como a gente queria né porque se alguma coisa aconteceu é porque a gente merecia que aquilo acontecesse mas pode acontecer de uma forma mais branda de acordo com as nossas atitudes e a nossa transformação moral ok temos a pergunta também do André Andrade Silva que é de Guarulhos ele pergunta assim como ajudar as pessoas principalmente idosas que vivem acreditando em crenças antigas e dizem que nunca irão mudar a mãe dele é assim é esse esse ponto é um ponto bem delicado né porque é muito mais fácil nós mudarmos né do que as pessoas com mais idade né então assim antes de tudo é o respeito né jamais faltar com respeito não adianta eu sentar de frente uma pessoa e falar não é assim não por que não é assim ela não vai entender o por que que é assim né então vem o respeito eu respeito a opinião da pessoa o que eu preciso fazer é não deixar com que aquela crença né entre aqui na minha cabecinha e eu pego e passo aquilo lá pra frente sem analisar eu analisei para mim busquei o conhecimento para mim porém respeito aquilo que a pessoa sente posso dar algumas dicas assim mas bem leve sabe com bastante pedagogia né é ensinando olha acho que não é bem assim não ó pensa bem ó eu penso de frente não é bater de frente né é sempre respeitando e colocando a sua opinião que faça a pessoa refletir né vai jogando uma sementinha para que ela reflita que uma hora assim ela vai parar e vai pensar vai na hora ela pode até dizer que não mas depois vai se a gente falar com jeitinho a gente consegue ok Carlos então seriam essas as perguntas né tem muita gente aqui agradecendo a Geni Maria de Lourdes fala parabéns pela palestra muito esclarecedora a Ione Chagas a gratidão por compartilhar seus conhecimentos Carlos e temos aí um tempinho para se você quiser fazer as suas considerações finais sobre o tema sobre a noite de hoje é o que vale reforçar até pela pelas duas as questões que foram apresentadas né as perguntas quando eu fui buscar o material para estudar foi justamente por isso mesmo porque ter aquela convivência em família né onde existe a pessoa mais difícil que tem lá as suas crenças que tudo é carma e são crenças que às vezes prejudicam as pessoas né e aí logo de cara assim de começo dentro dos dos estudos que eu fui buscar tava lá é a gente que tem que mudar não esperar que o outro mude né então só pra fechar dentro de tudo isso que nós falamos hoje a gente sempre pensa assim não tentar mudar o próximo percebam que tudo que foi falado aqui nós sempre falamos pra mudar a gente abrir os nossos cadeados não adianta eu tentar abrir o cadeado do vizinho que eu não vou saber como eu não vou nem achar a chave se eu não tô achando a chave do meu que tá aqui dentro quanto mais o do outro então assim é sempre a gente que tem que mudar a gente tem que ser o agente de mudança de nós mesmos o outro ele vai mudar olhando observando nossa realmente ele faz diferente né ele faz de outro jeito imagina que você tem uma pessoa em casa não tem que cortar o rabo do peixe e aí um dia você vai lá pega uma forma maior ou compra um peixe menor põe na forma e assa o peixe com rabo e tudo e só tira depois que tá assado a pessoa vai olhar e fala realmente não precisava cortar né lembra daquela a palavra ensina mas o exemplo arrasta então através do exemplo a pessoa vai vendo e sempre assim eu gosto muito disso buscar a nossa transformação olhar primeiro pra mim depois né agir sobre o outro de acordo com os meus exemplos maravilha Carlos obrigado excelentes considerações eu que agradeço nós que agradecemos aí a sua presença conosco essa noite trazendo a sua pesquisa o seu conhecimento e as suas boas palavras pra todos nós ouvintes aí do Centro Espírita Caibar Schuttel obrigado muito obrigado um grande abraço e agora continuando as próximas palestras então próximo domingo dia 31 de julho 19 horas também online nesse mesmo canal o palestrante será Silvio Lemos e ele vai falar sobre o tema do evangelho segunda-feira amanhã dia 25 do 7 tem a palestra que é presencial e online às 20 horas e o palestrante será Henrique Gonçalves que vai falar sobre o tema a indissolubilidade do casamento na quarta-feira dia 27 é presencial lá no centro às 15 horas e 30 minutos a palestrante será Laila Fidele com o tema do evangelho e a partir do início de agosto no dia 2 de agosto vão retornar os cursos da nossa casa porque nós estamos agora num período de férias e todos os cursos são online então às terças-feiras nós temos o livro céu e inferno das 15 às 16 e 30 e à noite das 20 às 21 e 30 nós temos o livro dos espíritos às quintas-feiras nós temos o evangelho segundo o espiritismo das 20 às 21 e 30 e uma atividade presencial também que acontece às segundas-feiras é a premocidade e a mocidade espírita ela vai das 20 às 21 e 30 no mesmo horário das palestras então quem quiser colocar os seus filhos para uma convivência espírita e uma educação espírita pode se inscrever às segundas-feiras às segundas-feiras os trabalhos começam às 20 horas então chegando às 19 e 30 é um bom momento para se inscrever e conversar com os monitores que estão ali presentes temos em continuidade a nossa campanha dos alimentos que atendemos 70 famílias e as entregas podem ser feitas às segundas-feiras a partir das 19 horas e às quartas-feiras a partir das 15 horas então é praticamente no mesmo horário das palestras desses dias não é? e temos a avisar também a consulta ao nosso site que é o www.cecairbar.org.br e lá tem uma aba que chama-se vibrações à distância e nessa aba também é possível o atendimento fraterno online então quem estiver precisando pedir vibrações para si mesmo ou para outras pessoas quem estiver precisando conversar com alguém pode passar no atendimento fraterno só que para o atendimento fraterno a pessoa tem que deixar o telefone que uma pessoa do centro entrará em contato seriam esses avisos para hoje agora eu vou chamar o nosso amigo Enio para fazer a palestra de encerramento Enio obrigado Edson boa noite a todos espero que todos estejam bem então vamos antes do encerramento partir para essa etapa do passe da magnetização das águas então vamos mais uma vez elevar o pensamento a Deus nos acalmarmos percebermos a presença desses espíritos de luz verdadeiros anjos nossos mentores nossos guias que com certeza estão neste momento acompanhando a cada um de nós aqui conectados neste pensamento nesta união neste propósito de aprendizado de evolução de amor e que esses irmãos possam nesse momento envolver a cada um que aqui está conosco possam levar a esses irmãos e irmãs luzes que tragam a paz luzes que tragam equilíbrio que tragam a confiança que possam atuar em todo o corpo físico reequilibrando células auxiliando a cada um naquilo que mais necessita nas enfermidades e também atuando no espírito trazendo trazendo também equilíbrio trazendo uma mudança de vibração levando todos para uma ligação positiva de confiança de fé como vimos hoje aqui uma mudança de crença para uma crença mais otimista e a certeza do poder que nós mesmo temos a partir daquilo a partir do que fazemos a partir de como agimos envolva pai a cada um levando a todos neste momento a paz que necessita a confiança que necessita o reequilíbrio e o auxílio em tudo em tudo que estão necessitados neste momento te pedimos também através dessas correntes de luz que aqueles que estão com a água próxima nela seja depositado tudo aquilo que mais necessitam para o seu corpo físico para o seu corpo espiritual pedimos também pai que todos esses lares neste momento sejam visitados por essas correntes de limpeza de proteção que seja feita uma higienização em todos os lares que aquelas energias em desequilíbrio influências sejam todas conduzidas para as casas espíritas para os locais possíveis de tratamento permitindo assim pai que todos sejam protegidos amparados e por fim pai te pedimos também que ilumine a todos que nos auxilie para erradicarmos a miséria do planeta as dores pelo fim das guerras e que ilumine pai aqueles que tem o poder e que tem a direção dos países a direção desse nosso planeta que assim seja meu pai graças a Deus graças a Deus obrigado Enio e nós agradecemos a participação de todos os participantes que estiveram aqui online a participação de todos os colaboradores que tornaram possível esse encontro e contamos com a sua presença no próximo domingo uma boa semana a todos que assim seja tchau tchau